Novena e consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, peço-vos, inspirai-me sempre, o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a maior glória da Santíssima Trindade, maior amor à Virgem Maria, para o bem do meu próximo e a minha própria santificação. Amém. Oração de louvor Vós sois o Santo, Senhor e Deus Único, que opera maravilhas. Vós sois o Forte, Vós sois o Grande, Vós sois o Altíssimo, Vós sois o Rei Unipotente, Pai Santíssimo, Rei do Céu e da Terra. Vós sois o Trino e Uno, Senhor e Deus, bem universal. Vós sois o Sumo Bem, Senhor e Deus, vivo e verdadeiro. Vós sois a Delícia do Amor, Vós sois a Sabedoria, a Humildade, a Paciência. Vós sois a Segurança, Vós sois o Descanso, Vós sois a Alegria e o Júbilo. Vós sois a Justiça e a Temperança. Vós sois a Plenitude da Riqueza, Vós sois a Beleza, Vós sois a Mancidão. Vós sois a Fortaleza, Vós sois o Alívio. Vós sois a Nossa Esperança, a Nossa Fé e a Fonte da Caridade. Vós sois a Nossa Inefável Doçura. Vós sois Nossa Vida, ó Grande e Maravilhoso Deus, Senhor Onipotente, Misericordioso Redentor. Amém. Terceiro dia, os Magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e todos a Jerusalém com ele. Então Herodes, reunindo todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E enviando-os a Belém, disse, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-nos, para que também eu vá e o adore. Oração final Que a tua misericórdia, Senhor, nos encha sempre a boca de graças, glórias e aleluias, E possamos dizer sempre, em meio às nossas fraquezas, que és o nosso refúgio e a nossa força, Posso que só em ti depositamos nossa esperança. Amém. O vosso pedido Coração Sacratíssimo de Jesus, pelo Coração Imaculado de Maria e São José, peço-vos a seguinte graça. Considerai e depois fazei o que vos disser o coração, deixai o vosso adorável coração agir. Jesus, conto convosco, confio em vós, e a vós me entrego. Sagrado Coração de Jesus, eu creio em vosso amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, sogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.